Fala galera, eu sou o Mika e eu estou aqui para mandar um recado para vocês que estão pensando em fazer aula de voz, fazer uma preparação vocal, não tenham dúvidas, façam, porque sem dúvida isso é muito importante para a sua evolução, para tirar qualquer dúvida e eu sempre fiz, até hoje eu faço e isso para mim me deu uma segurança maior no palco, para os shows, enfim, hoje eu estou com a Yara Negrete que está tirando todas as minhas dúvidas e eu saio, cada aula que eu faço com ela, eu saio muito feliz porque ela não deixa nenhuma dúvida, enfim, os exercícios, ela manda e-mail, ela manda tudo direitinho ali então não tenho dúvida nenhuma na hora de subir no palco, na hora de compor uma música, na hora de gravar então façam aula, vão se preparar que isso é muito importante, valeu o estudo, leva a evolução, nunca esqueçam disso tamo junto, valeu galera, valeu Você ama cantar? Imagine descobrir as melhores técnicas e práticas vocais que apenas os grandes artistas e profissionais do canto tiveram acesso tudo isso no conforto de sua casa, com um material completo, simples e prático com acompanhamento de um profissional que já treinou dezenas de artistas de sucesso da música e da TV Mas, para descobrir como isso é possível, eu convido você a ver um vídeo gratuito, onde explico tudo isso com detalhes Não perca a maior oportunidade atual no canto e venha fazer parte deste grande grupo de pessoas de sucesso cantando Basta clicar no botão laranja abaixo e já será direcionado para o site deste vídeo exclusivo Basta clicar no botão laranja abaixo e já será direcionado para o site deste vídeo Basta clicar no botão laranja abaixo e já será direcionado para o site deste vídeo Basta clicar no botão laranja abaixo e já será direcionado para o site deste vídeo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma